Música Pessoas em situação de refúgio poderão concorrer a 60 vagas de graduação oferecidas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. As inscrições ficam abertas entre os dias 2 e 13 de março de 2020. O ingresso também ocorrerá no próximo ano. Os candidatos devem comprovar a regularização da situação no Brasil por motivos humanitários e a conclusão do ensino médio. O interessado em fazer o curso superior na instituição tem direito de nomear um representante legal para os procedimentos necessários. Mais informações no site da URGS. O edital já foi publicado. As vendas nos supermercados gaúchos no período de Natal aumentaram 9% na comparação com a mesma época do ano passado. O dado é da associação que representa o setor. A comercialização de refrigerantes e bebidas alcoólicas, especialmente as cervejas, subiu 15%, sendo decisiva para o melhor resultado da década. Segundo a Agas, as temperaturas altas e a liberação de saques do FGTS foram determinantes para a alta nas vendas. Perus e Chesteres renderam mais 8% na comparação com 2018. Outros produtos que tiveram maior procura foram os panetones e o carvão para assar churrasco. As temperaturas ficam altas nesta quinta-feira. Nas fronteiras com Uruguai e Argentina, a tarde será marcada pela instabilidade, com perspectiva de chuva forte depois do calor. E essa chuva pode se espalhar para outras áreas. Na região metropolitana, ventos fracos. A mínima foi de 21 e a máxima fica em torno dos 36 graus em Porto Alegre. Oscilação entre 24 e 33 em Barra do Quaraí. Já no município de São Sepé, os termômetros vão dos 25 aos 35 graus. Os hospitais que atendem pelo SUS na capital precisam de doações de sangue. Instituições como Conceição e o Clínicas têm neste período uma baixa considerável nos seus estoques. Isso porque muitos doadores viajam ou por consumirem bebidas alcoólicas, ficam temporariamente vetados para o procedimento. Os interessados devem ter entre 16 e 69 anos, estar em boas condições de saúde e pesar mais de 50 quilos. Não existe qualquer risco para quem pratica esta ação que beneficia o próximo. As atividades físicas são importantes aliadas da saúde e bem-estar. Caminhar ou correr, o importante é se movimentar. Hoje em dia a longevidade está aí, a gente está vivendo uns aninhos a mais, mas é importante a gente se exercitar, se mexer para a gente chegar bem em uma idade mais avançada. Então, independente da época do ano, essa é uma época de mais procura, o verão. Mas o ano inteiro é importante que as pessoas se conscientizem que tem que se exercitar, que tem que procurar, seja a atividade qual for, seja que musculação, como é conosco, nadar, pedalar, enfim, se mexer. E os benefícios são vários e a saúde agradece. Prevenir ou reduzir a dor. As pessoas sentem no corpo a falta de praticar atividades físicas. A gente pratica já desde a infância, a gente vem sendo educado a praticar. Só que depois, com o tempo, parei de praticar, mas vi a necessidade de voltar os exercícios, justamente pela minha função e também por organização da gente mesmo. A gente depende da saúde e se a gente não fizer pela saúde, então não adianta muito a gente reclamar. Então, a gente faz o trabalho correto desde sempre. Mas eu voltei a fazer mesmo quando eu notei o nervo ciático. Então, a necessidade veio daí. Alongamento, caminhada, corrida. De manhã, quando levanta, a gente já faz um exercício de alongamento para preparação para o dia. Porque isso pode vir a acarretar. Se a gente levantar bruscamente, a gente já sabe disso. Levantou bruscamente, pode já afetar algum membro, alguma coisa. Então, a gente já levanta com o pensamento positivo. É porque quando você não pratica uma atividade física, quando você precisa usar o seu corpo para algum exercício, alguma atividade, você sente muita dor. Então, eu, por exemplo, sinto muita dor na coluna. E quando você faz a atividade física, essa dor diminui bastante. Em alguns casos, ela chega até a desaparecer. Então, eu sinto a necessidade, quando eu vou fazer o meu trabalho, eu sinto que se eu não pratico uma atividade física, eu sinto muita dor nas costas. O nosso corpo, ele libera a serotonina, libera substâncias que são benéficas para o nosso cérebro. Então, isso te traz uma sensação de bem-estar. Sem contar que você perde peso, você se sente mais animada, mais motivada para fazer as suas coisas. Primeiro que você não sente mais dor. E depois que a tua cabeça começa a ter aquela sensação de bem-estar.